Os deputados que compõem essa comissão se reuniram para avaliar a prisão do deputado Chiquinho Brazão, desde o domingo detido como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A prisão de um parlamentar tem de ser confirmada. Os deputados Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, Roberto Duarte, do Republicanos do Acre e Fausto Pinato, do Progressistas aqui de São Paulo, pediram vista. Ou seja, eles querem mais tempo para analisar o relatório favorável à manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, que está sem partido desde o domingo à noite. Esses três deputados apresentaram o pedido de vista após a leitura do relatório do deputado Darcy de Matos, que recomenda a manutenção da prisão. Então, a sessão foi adiada, ele permanece preso, ele teve inclusive tempo para se defender. O prazo do pedido de vista é de duas sessões do plenário da Câmara. A análise deve ficar para a semana que vem.